Bora ver então o momento que o Sidney entra na casa lá, né, com o Lampião, ele que venceu a prova de fogo de hoje. Então, a galera tá falando sobre a situação da Vanessa, já já eu vou comentar sobre, a gente não tem tantas informações ainda, beleza? A gente só sabe que ela não está dentro da casa, ok? Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso já já, ok? Deixa o like, se inscreva no canal, é super importante a sua participação aqui com joinha e inscrição. Sempre repito isso aqui pra vocês porque realmente ajuda demais e muita gente que assiste os vídeos não tá inscrito. Então, dá aquela força pra gente. Ai, gente, o negócio é um medo, esse medo. O Sidney já tá lá na frente, ó. Ficou bom agora, hein, pro grupo do Zé. Ficou bom agora pro grupo do Zé, né, ganharam o Fazendeiro, a prova de fogo, o Lampião, enfim. Vamos ver o que vai acontecer disso aí, né, porque tem que ver também o que vai ser decidido ali no grupo sobre a questão desse Lampião aí. Mas vamos ver, tomara que o Sidney também tenha um posicionamento mais firme, né, com o seu próprio poder, né. Enfim, a galera tá falando aqui, ó, crise de ansiedade, deve estar na psicóloga, né. A Genilda, ela tá dizendo que não bateu, bateu o sino da porta, né, que não foi o sino da desistência, que é o lá de baixo, né. A Vanessa vai tanto com os outros, que até quando os outros desistiram dela, ela vai e existe também. Tá aí o comentário do André, né, André Maldini. Cara, então, a situação Vanessa é aquela que a gente vem falando nos últimos vídeos, né. Eu trouxe aqui vários momentos de várias tretas que aconteceu hoje envolvendo ela. Então, eu acho que isso aí também deve ter pesado pro psicológico dela não ficar muito bom, né, isso é verdade também. Mas o fato é que ela procurou tudo isso, né, a falta de posicionamento dela, a falta de escolha dela faz com que isso aconteça, né. Então, assim, ninguém vai confiar numa pessoa que mostra que tá nos dois grupos ao mesmo tempo, sabe. Como é que você vai confiar numa pessoa dessa? Se o Zé Love já tinha contado essa bola lá atrás, não tinha como. Apesar dela não falar, né, muitas coisas, e naquela época eu até falei, pô, se ela falar é um tiro no pé, então eu acho que ela não vai falar mesmo. Mas ela quer estar nos dois lados, ela quer ter essa convivência porque ela não quer ser votada pelos dois. Só que isso se volta contra você, é um jogo muito ruim, entendeu, muito ruim. É quase que meio não jogar, né. E aí tá o resultado, que talvez ela tenha até desistido.